Bom dia pessoal, hoje estamos num lugar diferente do que vocês estão acostumados Estamos aqui no aeroporto de Ourinhos, porque hoje galera eu vim falar com você Que tem o interesse, ou sabe de alguém que tenha a vontade de se tornar piloto E hoje eu vou explicar pra vocês alguns passos e te dar dicas de uma boa escola Pra você se tornar piloto Fala pessoal, beleza galera? O seguinte, muita gente vem me perguntando, me pedindo opiniões de escolas boas pra fazer o curso de piloto Se eu acho melhor fazer cursos online ou cursos presenciais E hoje eu tô aqui, eu fui convidado pela Aerodinâmica, que tá aí aparecendo pra vocês no Instagram deles Também se vocês quiserem seguir eles aí na descrição do vídeo Fui convidado por eles pra poder vir aqui fazer um voozinho na aeronave que eles tem aqui E sem sombra de dúvidas, galera, não é puxando o saco de ninguém Mas eu acho que é a escola com o melhor custo-benefício de preços pra hora de voo Eles contam galera com duas aeronaves, que é o Cessna 152, que eu vou mostrar pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Bom galera, tô aqui trajado de aerodinâmica Hoje não tá tão legal Galera, tá um ventinho um pouco forte aqui Mas vamos fazer só um voozinho local aqui rapidinho Como vocês podem ver aqui, é o Paulistinha Vamos fazer o voozinho nele aqui hoje Aí tem também o Cessna 152 Já fiz voo, né, meu voo de PP, PC inteiro foi no Cessna 152 Uma máquina muito dócil Mas se você quer pegar pé e mão, é naquele ali Galera, já lembrando também O Instagram da Aerodinâmica tá aí na descrição Melhor preço da região Estrutores capacitados, bem treinados Você pode trazer a melhor instrução Uma cidade incrível, uma cidade bem tranquila Pra vocês verem, ó Não tem movimento nenhum, então você não perde tempo Porque algumas escolas, alguns locais, né Você acaba perdendo tempo entre autorizações e tudo mais Já aqui não Aqui você já chega, aciona, espera aquecer E já vai fazer seu voo Então galera, Instagram aí na descrição Bora fazer o voozinho com o DOS Papá, papá, delta Oscar, se erra Bom galera, vocês viram aí o videoclipzinho Que é uma máquina, um na frente Outra atrás, lá ele Aqui vai o aluno O instrutor sempre vai aqui E... Aqui o piloto tem a visão pros dois lados Então, querendo ou não, aqui Acaba sendo mais confortável do que o próprio Cessna Dependendo do tamanho do aluno Aí é isso Bom galera, pra vocês verem O nariz é bem alto Então, tem que ir olhando nos cantinhos Ôdam o nariz é bem alto Que é o nariz é bem alto Eu leur vou ligar Com o nariz é bemfully파 Amém. 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 Galo velho, ah rapaz, quem manja é outra coisa, quem manja é outra coisa, rapaz, a gente fica procurando saco, ah mas caramba, o carro está indo embora, o carro está indo embora, o carro está indo embora O carro está indo embora, 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 o Agora abandona. Pronto, rapaz. E aí? Como fomos? Cara, igual o pessoal fala, realmente os convencionais é muito pé e mão. Eu briguei muito ali. Chegou ali na hora da final. Você tem que soltar, é com quem sabe, não adianta. Por mais que eu tenha bastante horas de voo, galera. Você pegar uma maca convencional é estranho, Romano. É estranho. Tipo assim, você está desacostumado. É muito pé e mão, pé e mão. Na decolagem ali também eu deixei ele fazer a decolagem porque não estou acostumado. Aquele ali, galera, todo mundo voa. Mas um desse aqui não é fácil, não. Pra vocês, é difícil, hein, Romano? É o treinamento, né? É. Treinamento, aperfeiçoamento. Eu acho que assim, Romano, se eu pudesse voltar no tempo, eu fiz todas as minhas horas no Cessna. Eu fui fazer 10 horas finais do PC num bueiro. Eu teria feito tudo num convencionalzinho. É que na época também, galera, é muito disputado o convencional por conta do custo. Sempre o custo do convencional foi mais baixo do que do triciclo, né, normal. Mas o convencional dá muito pé e mão. Acho que você que quer aprender, né, quer entrar numa escola, né, indico aerodinâmica aqui. Que tem alojamento. Você tem o alojamento, né? Sim, nós temos o alojamento no centro da cidade. Então, tem alojamento. Aqui é uma cidade universitária, então tem alojamento. Tem curso teórico, tem o prático. E, igual eu falei, aqui no prático tem esse paulistia, cap 4 também, né? Você fala, né? É, isso. Esse especificamente é o P56. Ah, P56. Esse é uma joia que é 1948. É uma relíquia. Uma relíquia. Exatamente. Então, galera, esse aqui tem o Cezinho 152. Se você quiser um 152 ou quiser um pegar pé e mão, eu indico esse aqui, galera. Agora, vamos finalizar o vídeo lá fora. Rapaz, tô soando de nervosismo porque tá fresquinho. Foi bem. Foi bem. Voando lá em cima qualquer um. É, mano. Mas já pra decolar e pousar, haja a hora, haja a hora, galera. Mas o Cezinho também, tá um ventão de arrancar papagaio do toco. Vocês podem ver, ele é muito mais simples. Ele não tem os flaps, né? E é uma máquina, né? Uma de tela. Então, faz ele ficar muito leve, né, comando? Ele é todo tela, né? Então, é um avião bem leve. E é onde tem que ter a... Realmente, trabalhar forte, pé e mão aí pra poder pousar, decolar, enfim. Mas, com certeza, é uma excelente máquina pra treinamento. Uma das mais usadas, né? Que nós temos hoje aí no país. E esse é um exemplar único aí que realmente dispensa comentários. Não é puxar saco. Mas aqui é a escola que eu acho que tá o melhor preço pra quem quer fazer as aulas práticas. Tanto no Cap 4 quanto no Cessna. Então, vou deixar o Instagram deles na descrição, o número deles, o contato deles aí. Só chamar eles. Porque o lugar aqui é muito bom, porque não é controlado. Então, vocês viram. Apenas aquecer uma máquina aí... Isso. Mas aqui nós temos um diferencial também, Lucas. Que aqui nós voamos 15 minutos. Nós estamos já no controle Bauru. Ou então, Prudente também. Nós temos Marília. Temos Londrina também. Então, 15, 20 minutinhos, né? Também aqui nós temos balizamento noturno. É um diferencial também. E nós também, na escola, nós temos examinador também. Aí, galera. É tudo completo. Então, você vem aqui, você já... Você fica no alojamento deles e sai piloto já completo. PPC, tudo que vocês precisarem, galera. E é o que ele falou, pessoal. Precisou ir para a área controlada. Também tem treinamento perto para todo mundo aqui. E é isso, comando. Agradeço aí. Olha aí, comando. Obrigado. Agradeço aí. Nada que mais duas, três horinhas o Lucas já está... Não, não. Não, não. Não, Deus não livre. Se eu for um dia para o Agrícola, eu venho e faço mais umas horas. Com certeza. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deem seu like no vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau. Certo pelo certo, nunca vou errar. Tipo trader, te ensino a lucrar. Eu e minha tropa, rolei no Jaguar. Quei numa brava de frente pro mar. Todas elas queriam o que você tem. Do lado de um astro usando Balmain. Fuga de Corala ou Messer de Bens. E no carona, contando as de cem. E no carona, contando as de cem. Eu dropo se esprete na blub que eu tenho. E hoje é tal, olha pra minha gang. Com certeza. tracking. Com certeza. Com certeza.